Que alegria estar com você nesse dia, segunda-feira, está iniciando a correria da semana, mas eu tenho certeza de que você quer iniciar a correria da semana com Deus, aqui no canal Lição e Salvação, numa parceria que estamos nesta semana com o canal Olhar Bíblico. E eu vou dar uma sugestão para você, vou fazer um pedido para você. Que pedido é esse? Pedido é o seguinte, vai aqui na descrição desse estudo de hoje, de segunda-feira, e você vai encontrar lá a primeira lição do estudo bíblico Grande Conflito. E quem sabe você já pode enviar para alguém que você deu estudo bíblico, ou melhor dizendo, alguém que você deu o livro missionário. E você já vai estar fazendo aquilo que Abraão fez e que nós estamos vendo nesta semana. Abençoou pessoas que estavam ao seu redor. Bem, a lição de hoje é o amor de Abraão. Logo depois de ter encontrado os três homens, Deus falou com Abraão. O que Deus falou com Abraão? Abraão, não aguento mais Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra, a cidade próxima onde Abraão estava, era uma cidade que tinha conceitos bem diferentes de Abraão. Abraão era temente e adorava a um Deus. O povo de Sodoma e Gomorra tinham muitos deuses. Abraão era um homem correto e moral, nos costumes e todos os seus princípios. E Sodoma e Gomorra era um povo imoral, um povo terrível. Na realidade, Abraão não tinha nenhum motivo para gostar daquele povo, para amar aquele povo. Mas quando Deus disse para Abraão que iria extinguir Sodoma e Gomorra, que Deus iria matar a todos, o amor de Deus que estava dentro do coração de Abraão brotou. E Abraão disse para Deus, Senhor, não, não, não mata eles. Faz o seguinte, se tiver 50 pessoas que sejam corretas, que sejam fiéis e que te amam em Sodoma e Gomorra, aí você então não destrói Sodoma e Gomorra? E Deus disse, sim, se tiver 50, eu não destruo. E se tiver 30, Senhor, aí não destrói Sodoma e Gomorra? Deus disse para Abraão, tá bom, Abraão, se for 30, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Abraão foi um pouquinho mais longe. Senhor, e se for 10? Abraão disse, se for 10, eu não destruo Sodoma e Gomorra. Aí nós vemos o tamanho do amor de Deus, o amor de Abraão, que na realidade era o amor de Deus que estava dentro do coração de Abraão. Por isso que Deus chamou Abraão de Ur dos Caldeus, por isso que Deus disse para Abraão, como nós vimos ontem, abençoa as pessoas que estão ao seu redor, porque Deus sabia que Abraão tinha a sua essência dentro dele, que é o amor e a essência de Deus é o amor. Abraão amou pessoas que eram diferentes dele. Abraão amou pessoas que, em alguns momentos, não estavam preocupados com ele. Nós vimos na lição, estamos vendo na lição de hoje, pessoas que, em alguns momentos, eram até contra os princípios de Abraão. Talvez você tenha pessoas assim. Talvez aí no seu trabalho, hoje é o primeiro dia, talvez tenha aquelas pessoas que zombam de você como cristão, zombam de você como crente. Quem sabe até brincam com você que dá o dízimo para o pastor. Quem sabe tem pessoas que, quando você não faz hora extra no sábado, brinca com você e diga, ah, é como eu gostaria de ser adventista também para não trabalhar no sábado. Tudo isso Abraão passava. Mas sabe o que tinha no coração de Abraão? No coração de Abraão tinha o amor. O amor de Deus. Hoje, você tem uma oportunidade muito especial de exalar o amor de Deus. E assim como Abraão, amar as pessoas que não eram iguais a ele e que não tinham as mesmas crenças que ele. Mas ele intercedia porque ele queria que elas fossem salvas. Por quê? A lição é salvar pessoas. Que Deus esteja com você e que Deus te acompanhe durante esse dia. Você e sua família. E que Deus te abençoe você no seu trabalho e nas suas atividades. E até amanhã. E até amanhã.